Música Prezados alunos, sou Gisele Paris, enfermeira, professora da UEPG e atuo com a área da saúde da mulher. É uma grande satisfação trabalhar com vocês na unidade 11 com o título Urgência e Emergência à Aluna Grávida, da disciplina Noções de Higiene e Socorros de Urgência 2, do curso de Licenciatura em Educação Física do ANUTEAD. O objetivo geral desta unidade 11 é capacitar o educador físico a prestar o atendimento à aluna gestante nas situações de urgência e emergência até chegar o suporte médico adequado. Esta unidade é de grande importância para sua formação acadêmica e profissional, devido ao trabalho constante do educador físico com adolescentes nas escolas. Atualmente, o que se verifica é uma queda geral do índice de natalidade no mundo. Entretanto, no Brasil, quando esse dado é extraído por idade, a taxa de natalidade entre as mães adolescentes apresenta-se constante ou com menor declínio que a taxa geral. E ainda, infelizmente, em algumas localidades apresenta uma taxa crescente. Considerando o elevado número de gravidez na adolescência e ainda a possibilidade de sua recorrência prevenida, eleva-se a importância da educação física na escola, pois afirma o educador físico como um profissional da área de saúde preparado para o atendimento da população adolescente e competente na discussão com um grupo de alunos nos temas relacionados à saúde reprodutiva na adolescência. Os resultados anormais da avaliação física em um aluno adolescente, observado na avaliação antropométrica, nos sinais vitais e nos sistemas do corpo humano, podem ser resultados de uma gravidez e não de um estado anormal. Entretanto, este estado anormal, considerado normal para uma gravidez, pode evoluir para uma intercorrência no organismo da grávida. Vários estudos fazem referências à maior incidência de complicações durante a gestação de adolescentes, tais como abortamento espontâneo, diabetes gestacional, pré-eclâmpsia, parto prematuro e sofrimento fetal intraparto. Já em outros estudos, são demonstradas que as complicações no organismo da grávida podem ser prevenidas com a prática de exercícios físicos durante a gestação e após o consentimento médico e ainda dizem para ter um profissional de educação física acompanhando. Nesses estudos, é ressaltado ainda que quando for identificado complicações do organismo materno na avaliação física, a atividade física é contraindicada. Nas situações que é indicado a participação da gestante adolescente nas aulas de atividade física, essa prática deve ser regular, moderada e controlada, para não agarretar riscos para a mãe e o feto, pois a atividade física na gestação pode trazer riscos de hipoglicemia, hipertermia, lesões musculoesqueléticas para a gestante e para o feto a hipóxia, já que mãe e feto compartilham do mesmo oxigênio. O parto normal de emergência é sem dúvida um assunto de relevância na formação do profissional de educação física, pois embora o parto seja uma situação aguardada durante os nove meses da gestação, pode ocorrer em qualquer lugar, em casa, na escola, na rua, num carro. Nos casos em que o professor de educação física depara-se com uma gestante em trabalho de parto, tem uma vida em suas mãos e o parto de emergência poderá ser tranquilo e efetivo se este profissional tiver o conhecimento adequado e souber dar a adequada assistência até que seja possível conduzi-la a um hospital ou a presença de um atendimento móvel de emergência. Diante de todo este contexto do professor de educação física, esta unidade abordará as modificações do organismo materno na gestação e as intercorrências de uma gravidez. Além de reconhecer as urgências e emergências na gestação, é apresentado os cuidados necessários para a realização de um parto normal de emergência e a recepção do recém-nascido. Ou seja, nesta unidade são abordados conteúdos que auxiliarão a sua atuação profissional nos casos de uma adolescente grávida. No cotidiano das minhas atividades com grávidas, reconheço a necessidade da educação física e a importância do profissional de educação física. Ao capacitar profissionais sobre o período gestacional, espero também contribuir com a diminuição das taxas de mortalidade materna e perinatal do nosso país. Parabéns por estar buscando conhecimento que será útil a você, sua família e a toda a sociedade. Obrigado. 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 Obrigado.